Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Você não me conhece, né? Meu nome é Jane, eu sou psicóloga social e nesse canal a gente fala sobre psicologia todos os dias. Todas as áreas da vida no âmbito social a gente discute nesse canal. Nosso tópico de hoje é um dos transtornos mais discutidos na última década e que tem trazido muita gente para os consultórios de terapia, para os consultórios de psiquiatria, para os consultórios de psicólogos e para os consultórios de neurociências. Porque a cada dia esse transtorno aumenta. Esse transtorno de personalidade que nós vamos, nosso tópico de hoje se chama narcisismo. O transtorno da personalidade narcisista tem característica de padrões grandiosos de longa data, seja em fantasia ou seja na realidade. eles têm uma necessidade irresistível de serem admirados e uma completa falta de empatia com os outros. Os narcisistas, eles são pessoas que pensam que têm uma importância primordial na vida de qualquer qualquer pessoa que ele conheça, que conviva com ele ou esteja no ambiente de trabalho deles. O senso de importância que o narcisista acredita que tem é monstruoso gente. Ele há, eles, os narcisistas, tanto faz ser homem como mulher, como mulher. Eles acham que eles são as pessoas mais importantes da face da terra. E eu não estou exagerando, eu estou amenizando. Porque esse transtorno, ele, eu vou fazer três ou quatro para vocês começarem a entender como é grave isso. O censo do ano passado catalogou 6% da população mundial, eles têm preocupação ilimitada com o sucesso. Eles são, como se diz, obcecados pelo sucesso, para poder estar em em evidência o tempo todo. Eles acreditam piamente que eles são pessoas especiais e únicos, e únicos no mundo. Eles têm uma arrogância fora de propósito. Eles invejam quem está em um nível superior superior deles. Mas eles também acham que são invejados. O tempo todo eles estão com aquela coisa na cabeça de que alguém está invejando eles, o sucesso deles, se alguma coisa der errado eles se desesperam. É um negócio assim impressionante. Eles sentem inveja de qualquer pessoa que demonstre ter uma capacidade intelectual maior do que uma capacidade intelectual maior do que a dele, que tenha um status financeiro mais alto do que o dele, ele se desespera. E ele bota na cabeça que ele tem que ser mais do que aquela pessoa. Mesmo que ele não consiga, ele se acha. Normalmente, os narcisistas humilham e exploram aqueles que se submetem aos seus caprichos. Ele é considerado frio e perverso com quem o desafia. Ele sempre olha as pessoas de cima para baixo. Duvida da capacidade de quem quer que seja e menospreza qualquer um que não agrade as suas expectativas. Ele sente prazer em humilhar. Gente, esse transtorno é o transtorno do ódio, da revolta. Uma vez eu falei pra meu professor de psicanálise, que era a síndrome de Hitler, ele teve uma crise de risada, falou assim, Jane, de onde você tirou isso? Eu digo, poxa, porque é uma pessoa que transpira raiva, que transpira ódio, que ninguém pode ter mais capacidade do que ele. O que é isso? Esse antissocial é difícil, gente. É muito difícil. O senso de superioridade das pessoas narcisistas é como se eles fossem um rei ou uma rainha do século XVI. Porque o rei e a rainha de hoje, eles vão pra rua falar com todo mundo. Né? No XVI, o rei era quem dava ordem e ficava lá. Todo mundo era inferior a ele, todo mundo era súdito. Só ele era o poderoso, era o narcisista. Então, o narcisista de hoje, ele quer ser o rei do século XVI. É porque atinge tanto homem como mulher. Embora a porcentagem masculina seja maior nesse distúrbio aqui. O narcisista, se ele precisar ir ao médico, ele vai concluir uma avaliação do médico com uma avaliação com descendente do médico. Tem cabimento uma coisa dessa? Eles são descritos como esnobe, desdenhosos, sarcásticos, irônicos, frios, calculista, perversos, senso de superioridade, um senso grandioso, monstruoso, de autoimportância. Eles exageram nas conquistas e talentos e querem ser reconhecidos por todos como um ser superior, sem nenhuma realização proporcional. Ou seja, ele não faz nada pra ser superior, mas ele quer ser superior. Então, ele se preocupa com fantasias de sucesso ilimitado. Ele tem que estar ali no auge. Eles têm preocupação com fantasias ilimitadas de sucesso, poder, brilho, beleza e amor ideal. Ele acha que ele só pode ser compreendido e também só pode se associar às pessoas que estiverem no mesmo nível que ele. requer dos outros atenção excessiva, tem um forte senso de direito exclusivo. Ou seja, a pessoa que se relaciona amorosamente com a pessoa que tem esse transtorno, ele vira um objeto, porque o narcisista, ele se acha o dono daquela pessoa. O próximo vídeo vocês vão ver como é que ele trata o parceiro romântico. Eles exploram qualquer pessoa para alcançar os seus objetivos e para os fins que ele deseja, quer e acha que está certo. Eles não têm empatia com ninguém. Os sentimentos e as necessidades dos outros, para eles não têm importância. Eles não sentem, eles não têm esse sentimento. Eles constantemente demonstram arrogância o tempo todo. E esse padrão é duradouro. E esse transtorno, quando eles estão, tanto o homem como a mulher, na fase dos 40 para 50 anos, esses sintomas, eles pioram. Eles ficam insuportáveis nessa idade. Esse é um dos transtornos que a pessoa, quando entra na fase dos 40 até os 50, não tem quem aguente. Realmente precisa de tratamento. Tem sintomas extremos na idade de 40, 50 anos. O diagnóstico tem que ser feito por um profissional muito, muito, muito experiência. Que tem acesso ao histórico dessa pessoa, né? Desde a infância. Que tem que ser por terceiros. Porque ele nunca vai falar nada sobre ele, que deixe ele abaixo de qualquer pessoa, ele nunca vai falar. Ele se sente humilhado. Então, ele não vai falar. Isso é bastante difícil o tratamento, porque eles só vão no médico quando eles se sentem ansiosos ou depressivos. Mas eles chegam lá e dizem que é depressão. Por algum motivo fútil. Ele não diz que é por um motivo, mas eles... Olha, ele tem todo esse senso de superioridade, mas interno. Ele é frágil, vulnerável, medroso e inseguro. Mas não demonstra. E nem age como se fosse. Ele jamais... Um narcisista ou uma narcisista jamais vai admitir que tem um transtorno de personalidade. Nunca. Existem muitas teorias sobre o transtorno da personalidade narcisista. Os profissionais subscrevem esse transtorno como biopsicossocial, com fatores biológicos, genéticos, o meio ambiente que vive, que foi criado desde a infância, problemas na infância, problemas familiares, criação, interação familiar e social, interação com parentes, interação com outras crianças. Esse transtorno, nenhum desses fatores isolados caracteriza essa doença. Então, são todos os fatores juntos que desenvolvem essa doença, essa personalidade. Esse distúrbio da personalidade. Os pesquisadores sugerem que filhos de narcisistas serão narcisistas também. O tratamento requer psicoterapia e às vezes medicação. E a psicoterapia dá fala com um especialista em transtorno narcisista. Ou aquele que tem especialização em narcisismo. Senão ele não vai conseguir resultado. Saber lidar com o narcisista requer muita habilidade do profissional. Saber lidar com o narcisista em família é preciso muita habilidade das pessoas que convivem com ele. Saber lidar com o narcisista em relacionamentos afetivos é preciso ter muita cautela. Às vezes, eles precisam de medicamento para os sintomas específicos, perturbadores e debilitantes. Para cada relacionamento, o narcisista tem uma interação diferente. Ele age de uma forma no trabalho, ele age de outra forma com os amigos, ele age de uma forma com seu parceiro ou sua parceira. Então, ele tem várias faces. O narcisista, ele é um dos piores transtornos. Ele só perde para o antissocial. Porque o antissocial, ele é caracterizado como um transtorno criminal. Enquanto que o narcisista, ele é caracterizado como um transtorno de perversidade. Ele é perverso com as pessoas que não se submetem a seus interesses. Essa perversidade pode um dia chegar até um crime. Depende do humor dele. Mas não é característico. A característica de maltratar, de judiar, de humilhar. Enquanto que o antissocial é para ferir. Amanhã, o nosso vídeo será sobre o relacionamento amoroso. Então, é isso. Ó, beijo no coração, fica com Deus. Hum, gratidão, gente. Obrigada, viu? Só faça isso se você se sentir à vontade. Se inscreva, comente, seja bem-vindo. Faça parte dessa família.